Eu tô na boa, se quer outra pessoa Mas não vem na primeira briga que me procurar Eu tô na boa, se quer outra pessoa Tem uma porrada de mina querendo o seu lugar Eu tô na boa, se quer outra pessoa Mas não vem na primeira briga que me procurar Eu tô na boa, se quer outra pessoa Tem uma porrada de mina querendo o seu lugar Olá! Estamos começando mais um programa Artstar. Eu sou a Mariana Boni e aqui a gente vai falar da trajetória dos artistas Principalmente a trajetória dos atores, que é muito difícil, mas é maravilhosa E eu tô recebendo aqui hoje esse cantor maravilhoso Com uma voz abençoada, que eu acho linda Xande Você me deixa vergonhado Seja bem-vindo com seu músico, apresenta ele Jefferson Song, grande músico do Rio de Janeiro Muito legal, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua trajetória como músico Sim, eu sou de Santos, sou de São Paulo, de Santos Hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas eu comecei a tocar em Santos Onde eu devo tudo, musicalmente falando E quando eu vim pro Rio de Janeiro, eu vim pro Rio de Janeiro tem seis meses A minha vida parece que teve um musical Assim, abriu portas que eu não esperava, nunca espertei O que tá acontecendo hoje, né? Sendo reconhecido, tendo trabalho disseminado pelo país Fazendo show pelo país Então isso é muito legal o que tá acontecendo na minha vida Depois que eu botei o pé no Rio de Janeiro, essa terra abençoada Legal E você tá com o seu primeiro disco, né? Meu primeiro CD solo Produção do Rodriguinho Músicas em minha autoria, dele, do Tiaguinho São pessoas que são influentes no meu trabalho Que eu admiro muito Que eu tenho carinho, assim, eu sou muito fã e amigo hoje, né? Posso conviver com essas pessoas E pra mim é um sonho sendo realizado, né? Mas um sonho sendo realizado Muito bom, né? Muito bom, muito feliz E você quer deixar algum telefone de contato? Sim, eu vou deixar no site Que eu acho que é a principal ferramenta de contato com pessoas, né? Lá você vai achar meu Instagram, vai achar Facebook Achar todas as minhas redes sociais É www.xand.com Vou começar conversando com Marcelo Pai Porque ele é responsável disso tudo Ele iniciou na carreira E eu queria que você contasse um pouquinho Como que você iniciou na carreira de ator Na verdade eu era fotógrafo Era porque eu deixei de ser mesmo E eu achava que a minha visão pra fotografia era muito quadrada E achei que o teatro podia me dar isso E aí na época eu entrei Por conta disso E claro, né? Arrastei meus filhos comigo E aí começou a nossa história lá no Nós do Morro E conta um pouquinho, assim, sobre a sua trajetória profissional Sei que você já fez novela, filmes Então, já no Nós do Morro eu participei das principais montagens E aí a partir daí, né? O processo natural Fui fazendo algumas participações Novelas, filmes, enfim Legal Marcelo Júnior Eu imagino que o seu pai influenciou muito A nossa decisão de carreira de ator Eu queria que você contasse Como foi a sua primeira experiência vendo o seu pai atuando? Na verdade, foi a primeira pessoa que eu vi no meu espetáculo Foi ele Que era um espetáculo chamado Abalô, musical funk lá do Nós do Morro E aí ele convidou Não foi uma coisa tipo formal Ah, vamos lá, que eu tô fazendo um espetáculo Eu falava, vai lá assistir que eu tô no espetáculo e tal E aí foi engraçado Porque eu já tinha uma coisa meio envolvida com a arte Eu desenhava, a gente fazia algumas montagens em festa, em casa e coisas E aí quando eu assisti foi uma magia realmente Só que eu tive a oportunidade de presenciar E aí foi incrível Aquela coisa dos figurinos E ele fantasiado de fantasma Ele fazia um fantasma no espetáculo E eu achei maravilhoso Dali em diante Foi onde eu tive o primeiro contato com o teatro Eu não conheci o Nós do Morro Ele já fazia parte, acho que já há um ano, né Um período assim que ele tava fazendo faculdade na PUC E foi morar no Vidigal Conheci o Nós do Morro E foi onde eu tive o primeiro contato Então acho que isso mexeu bastante Pela questão do não ter contato Do não conhecer E foi uma paixão à primeira vista E ter o pai no espetáculo Acho que já aproximou bastante E foi sensacional E dali eu entrei pro grupo Comecei a fazer as aulas também Eu ia até perguntar se vocês já atuaram juntos Se pretendem atuar É, nós já tivemos essa felicidade Trabalhamos juntos na novela No primeiro capítulo da abertura Na abertura Do Viver a Vida Foi Do Viver a Vida e do teatro A gente... Meu pai me prendia, olha que loucura Algumas vezes Eu fiz três vezes Me prendeu três vezes essa novela O nosso programa está acabando Infelizmente Eu adorei conversar com vocês Foi um prazer de verdade E eu queria que vocês deixassem... Falassem alguma coisa Para os atores que estão iniciando Que estão aí na batalha Para conseguir um sucesso profissional Bom, um conselho de pai É isso Porque é um sonho Eu acho que como todo sonho Se você não acreditar Vai sonhar só Então é importante sonhar com todo mundo Colocar pra frente Colocar o trabalho Colocar... Determinar, né? Ter meta E estudar Temos um professor aqui É, porque todo mundo vê assim Fala, pô, mas chegou lá Rapidinho É só glamour Ah, mas eu tenho uma frase ótima O menino chegou pra mim E falou assim Pô, tranquilão, né? Chega lá, beija as gostosas Pega as mulheres E tranquilo Foi tranquilo Olha, por essa parte Tem até essa parte aí Mas tem o negócio de decorar um texto De se comportar em frente à câmera Estudar o pensamento Hoje eu quero aprender Por viver direito Não tô mais Me preocupar com seus defeitos Fiz de tudo pra tentar te entender Você não quis me ouvir Me botou tudo a perder Sempre eu Que saio como errado E pago o preço Pelo fim da relação Remando contra a maré Me sinto na contramão Quero entender por que O nosso amor incerto É de desentendimento Coração deserto Na moral Acho que somos muito guais Se estamos bem Nossos defeitos não existem mais O que que acha de você mudar O que que acha A pessoa que está do seu lado Também mude E acompanhe essa mudança Muito obrigado Arte Star Pela oportunidade Estamos juntos sempre Aquele abraço Obrigada Valeu Obrigada Obrigada Obrigada